Em Londrina, Matsubara e Curitiba. Edmilson escora o cruzamento e faz de primeira. Matsubara 1 a 0. Atenção para o empate no Curitiba. Um bonito gol de Brandão. 1 a 1 no placar. Brandão com fome de gol. Neto bate e Brandão faz. Contra. 2 a 1 Matsubara. No segundo tempo, Edmilson ganha do zagueiro e toca para Neto. Ele mesmo. Velho Neto. Ele faz o terceiro do Matsubara. 3 a 1. Mais um de Edmilson. Depois do cruzamento, ele sobe e faz de cabeça. Acompanhe. Schlape nela. 4 a 1. Reação do Curitiba num pênalti. Quem é que bate? Brandão, claro. 4 a 2. E já aos 49 minutos, Brandão recebe lançamento e faz. Faz mais um. Final. Matsubara 4, Curitiba 3.